A tecnologia está cada vez mais aliada à saúde, criando novas formas de diagnosticar e de tratar doenças. Experiências bem-sucedidas nessa área estão sendo mostradas em um encontro na Sociedade Brasileira de Computação, que começou hoje em Teresina. Essa é a primeira vez que a Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde acontece no Piauí. O evento já foi realizado em várias cidades do país. Entre os dias 12 e 14, acontecerão palestras, apresentações de artigos, minicursos, que vão promover a integração entre professores, alunos e profissionais que trabalham com tecnologias aplicadas à saúde. O foco desse evento, especificamente, são pesquisas de computação aplicada à saúde. Então, a gente tem estudantes de graduação, estudantes de mestrado, que fizeram as suas pesquisas, escreveram seus artigos, submeteram e estão aqui para apresentar. A gente tentou fazer um evento que tivesse a capacidade de receber tanto os estudantes do ensino técnico, até estudantes de pós-graduação. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Computação, UFIP e UESP. Paralelo a ele, acontece ainda o encontro unificado de computação do Piauí. Todas as atividades desenvolvidas devem tratar de temas como inteligência artificial, sistemas de apoio à decisão clínica, internet das coisas, processamento de imagens. Tudo voltado para a aplicação na área da saúde. É importantíssimo porque esses alunos que estão na graduação, que estão no ensino técnico, eles precisam se aproximar desse contexto da pesquisa, principalmente nessa área, que é uma área hoje muito ativa dentro da computação. Na abertura do evento, houve um painel com Alexandre Tostenco, ex-aluno de mestrado da UFIP. Ele desenvolveu um aplicativo que transforma exames de imagens convencionais em ilustrações em 3D, que auxiliam médicos em intervenções cirúrgicas. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, a gente poder trabalhar dessa forma, porque eu estou voltando e estou tentando ajudar também o pessoal daqui, de alguma forma, incentivar eles, que podem sair ideias muito boas e se tornarem startups que surgem a partir de projetos de mestrado, doutorado e coisas similares.